Gente, entrem no Instagram da Camila Loures e entrem no link que tá lá na bio do InstaDela. Eu vou explicar porque, esperem, não entrem ainda. Então, entrem lá no InstaDela, arroba Camila Loures, entrem lá. E quem votar 10 vezes, comenta na última foto do InstaDela, só pra eu saber. E hoje só tá sendo vídeo, tipo, que a gente se fode, entendeu? Em todos os vídeos a gente tá se fudendo. Então não tá tendo graça, sabe? Eu já tomei uns 3 banhos só hoje. Galera, já gravamos 3 vídeos hoje? 3 vídeos hoje pro canal. Ele não respondeu mais aqui. Falta mais 4 ainda. Ela tá participando de um negócio lá e ela tá em segundo lugar e tem mais 7 horas pra votar. São só 10 votos por dia. Então, tipo, você votar 10 vezes lá não vai dar problema nenhum. E aí se todo mundo votar, ela ganha. E eu acho que não custa nada pra vocês fazerem isso. E aí você vota no Win, você fecha a página, entra de novo, clica no Win de novo e vai votando 10 vezes. Você vai entrar no link que aparece na bio do InstaDela e aí vai aparecer o vídeo dela versus algum outro. Você clica no dela onde tá aparecendo o Win. Você clica em cima do vídeo dela nesse Win. Boatos que se você estiver votando pelo celular lá no link e apagar o histórico, você pode votar mais 10 vezes. Assim, só uma dica pra vocês, sabe? Enfim, vou lá gravar, que, né? Vamos trabalhar! Beijo! Só que apareceu. Eu apareci? Ele decidiu aparecer, galera. Eu decidi aparecer, só a Falciane. Ele decidiu aparecer. Falso! O cara quer mostrar meu nome aqui no WhatsApp. Peraí, deixa eu focar. Falciane. Muito obrigado, você é um fofo. Gente, essa aqui são todas as giletes que eu não posso comprar. Eu guardo, assim, sabe? Só pra eu saber qual que eu não posso. Tem umas repetidas, é claro, mas ok. Tem muitas. Por que eu falo que eu não posso comprar? Porque todas irritam minha linda pele. Todas irritam. Eu encontrei uma ali, vou mostrar pra vocês qual que eu comprei. Ela tá irritando menos. Ela é de mulher e, simplesmente, ela é muito cara. Então, é tipo, não compra, Gustavo. É essa aqui. Ela é muito boa, mas muito cara. Usei ela e aí não irritou da primeira vez. Aí eu reutilizei e na segunda já irritou. Mas tá bom. Tá bom, Gustavo, agora. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca.